Sangue de gaúcho Lembra teus velhos pagos Onde o sol deviu nascer Bom dia gaúchos e gaúchos das querências De Erechim, Passo Fundo e do Canal 20 Da Grande Porto Alegre O programa Sangue de Gaúcho Hoje vai ter os tropeiros de Passo Fundo Vocês vão ver o melhor da música gaúcha Aqui no programa Sangue de Gaúcho Mandar um abraço aos meus amigos das cidades De Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaio do Sul São Leopoldo, Novo Hamburgo Cachoeirinha, Gravataí Alvorada, Estância Velha Sapiranga, Campo Bom Capão da Canoa Xangrilá, Bento Gonçalves Farropilha, Lajeado Cruz Alta, Euro Guaiana Em algumas localidades entra pelo Canal 20 O programa, em outras pelo Canal 26 Hoje Os tropeiros de Passo Fundo É Sangue de Gaúcho Que conta com o apoio de Erva Mata e Rei Verde O sabor da tradição Baterias Contini Força máxima para o seu carro Center Color Formatura E Grand Palazzo Centro de Eventos Da cidade de Passo Fundo Caçul Distribuidor De produtos agropecuários Caçul Distribuidor Há 33 anos Semeando Boas Relações Telefor Centro Automotivo Você precisa rever o teu carro Fazer uma revisão Passa na Telefor Estúdio nosso amigo Elinho Guitarrista O telefone é 9 9201 1759 E também é Vídeo 1 Produções A vocês Nosso carinho E teremos agora Para vocês O grupo Os Tropeiros De Passo Fundo Para conversar depois Vamos ver uma música Pasqueava o vento Nas minhas barbas tordinhas Bem no topo da costilha Eu contemplo a criação Entusiasmado Com a ideia preparada Vou vender minha boiada Na chegada do verão Estalo o reino E o cusco me auxilia Prega os dentes na novilha Para imbocar no mangueirão Depois faceiro Vem pra mim se balançando E a peonada assoviando Pois a linda é serpeão Lá na fazenda Tudo é muito mais bonito As estrelas no infinito Acobertando o galpão Na madrugada Ronca uma gaita chorona E a peonada se emociona Junto ao fogo de chão Lá na fazenda Tudo é muito mais bonito As estrelas no infinito Acobertando o galpão Na madrugada Ronca uma gaita chorona E a peonada se emociona Junto ao fogo de chão Quase que há o vento Nas minhas barbas tordinhas Bem no topo da coxilha Eu contemplo a criação Entusiasmado Com a ideia preparada Vou vender minha boiada Na chegada do verão Estalo o reio E o cusco me auxilia Prega os dentes na novilha Pra imbocar no mangueirão Depois faceiro Vem pra mim se balançando E a peonada assoviando Pois a linda é serpeão Lá na fazenda Tudo é muito mais bonito As estrelas no infinito Acobertando o galpão Na madrugada Ronca uma gaita chorona E a peonada se emociona Junto ao fogo de chão Lá na fazenda Tudo é muito mais bonito As estrelas no infinito Acobertando o galpão Na madrugada Ronca uma gaita chorona E a peonada se emociona Junto ao fogo de chão Lá na fazenda Tudo é muito mais bonito Lá na fazenda Tudo é muito mais bonito As estrelas no infinito Acobertando o galpão Na madrugada Na madrugada Ronca uma gaita chorona E a peonada se emociona Junto ao fogo de chão Lá na fazenda Tudo é muito mais bonito As estrelas no infinito Acobertando o galpão Na madrugada Ronca uma gaita chorona E a peonada se emociona Junto ao fogo de chão E o delegado está fazendo É o programa Sangue de Gaúcho Trazendo hoje os tropeiros de Passo Fundo Meu amigo Miguel Pereira O grande nome da música gaúcha Eu gostaria que tu falasse para nós Para o meu telespectador do programa Sangue de Gaúcho Quantos anos já de música da tua carreira? Rapaz, é uma grande satisfação Pela primeira vez estar no seu programa Sangue de Gaúcho E trazendo um pouco da nossa música Gaúcha, né? Para todos os amigos que estão assistindo Esse programa Teu prazer de assistir os tropeiros Pela primeira vez no seu programa Trazendo assim um pouco da nossa cultura gaúcha Aqui do Planalto Médio Irmanado com Erechim Enfim, toda a região Passo Fundense aí, né? Mas assim, cara Eu já estou, na verdade Com mais de 50 anos de música Meu Deus do céu Já tenho uns 50 e poucos anos De estrada De lida Gaichada Festa Muita alegria Para mim e para todos os amigos Que a gente sempre está Irmanado, né? Quantos trabalhos já? CDs gravados? Quantos trabalhos tem? Olha, CD nós temos apenas 3 CDs, né? Dos tropeiros Dos tropeiros E Venil tem 6 6 6 gravados Então é bastante trabalho, hein? É Mais ou menos É, tá mais ou menos aí dentro da nossa Eu sei que tu tem uma história bonita Com o Zé Mendes Eu vou falar sobre isso no próximo bloco Oh, rapaz Vamos lembrar essa história aí É uma história muito legal Agradecer aos demais músicos que te acompanham E vamos pedir para que vocês façam mais uma música E depois, no próximo bloco Nós falamos um pouquinho mais Individualmente de cada um Pode ser? Um Tiamamé Que essa música Essa letra é do Nenito Sarturi Grande parceiro da gente E ele me mandou essa música em valsa E a gente transferiu ela de valsa para um Tiamamé Porque não fechou a melodia que ele tinha mandado para nós E a gente, então, trabalhou em cima E fizemos a música, uma melodia de um Tiamamé Que é Canção para uma Estrela Vamos ouvir, então Por isso que corta os ares Não firas esta estrelinha Só ela é que entende as dores Que açoitam alma sozinha Só ela é que me acompanha Parceira insônia e de andança Velando sempre meus passos Com a mãe cuidando a criança Fico triste se ela parte Quando a alvorada se assanha Sinto os ciúmes da lagoa Pois é lá que ela se banha Quero alcançá-la algum dia Mesmo quem sonha ou canção Acordes e melodias Tocam mais no coração Acordes e melodias Tocam mais no coração Tocam mais no coração Tocam mais no coração Tocam mais no coração Por risco que corta os ares, tens a cauda tão brilhante Bem que podia guiar-me, aquela estrela distante Mas se não podes fazê-los, tens pressa eu sei, entendo Diz pelo menos a ela, o quanto ando sofrendo Diz também que algum dia, eu gostaria de tê-la Pra que não me duvidassem, que eu possa amar uma estrela Pra que não me duvidassem, que eu possa amar uma estrela Quero alcançar lá um dia, mesmo quem sonhou canção Acordes e melodias, tocam mais no coração Acordes e melodias, tocam mais no coração Acordes e melodias, tocam mais no coração O programa Sangue de Gaúcho Recebendo hoje os tropeiros de Paz Fundo Este grande nome da música gaúcha Nós vamos para um break comercial E voltamos daqui a pouquinho Pra falar um pouquinho da história também Do Miguel com os ementes Aguardem eu aqui, com meu velho mate bem topetudo E você assistindo Sangue de Gaúcho Caçul, uma das mais modernas e conceituadas distribuidora de produtos agropecuários do Brasil São mais de 6 mil itens e 250 marcas Atendendo agropecuárias, pet shops, clínicas, cooperativas, indústrias e grandes produtores Atende com vendas externas, televendas e entrega seu produto com frota própria de caminhões Garantindo rapidez e qualidade Caçul Distribuidora 33 anos semeando boas relações Seu carro te deixou na mão? Venha para a Casa das Baterias Contini Nós temos a solução Baterias Contini Há mais de 50 anos no mercado Baterias para todos os tipos de veículos Casa das Baterias Contini A loja da fábrica Para rodar com segurança na cidade ou na estrada Além de dirigir com cuidado Você precisa fazer revisões periódicas do seu veículo O Centro Automotivo Telefor Possui equipamentos de última geração E conta com profissionais capacitados O que possibilita a realização de diagnósticos precisos E soluções mais rápidas Tanto para serviços corretivos Quanto preventivos Centro Automotivo Telefor A melhor escolha há mais de 30 anos 30 anos de tradição e muitas histórias Essa é a Rei Verde Linha nobre e tradicional Linha exportação Tererês e chás E agora com uma novidade Erva Mate em Cápsulas Sua dose diária de saúde com muita praticidade Erva Mate Rei Verde O sabor da tradição E agora com uma novidade Acesso do livro Acesso do livro Acesso do livro Seu carro te deixou na mão? Venha para a Casa das Baterias Contini. Nós temos a solução. Baterias Contini. Há mais de 50 anos no mercado. Baterias para todos os tipos de veículos. Casa das Baterias Contini. A loja da fábrica. Caçu Agro Shop. É uma das mais modernas e completas lojas agropecuárias da cidade. Dispõe de uma ampla variedade de produtos das linhas PET, medicamentos veterinários, ferragens e equipamentos para jardinagem. Possui um departamento agrícola, que oferece assistência técnica para lavouras e uma completa linha de insumos agrícolas. Venha nos visitar. É na rua Itália 1128 Erechim. Caçu. Há 33 anos, semeando boas relações. Programa Sangue de Gaúcho, desta feita, trazendo o grupo Os Tropeiros da cidade de Passo Fundo. Quero aproveitar e mandar um abraço a todo o povo de Passo Fundo, da TV Passo Fundo. Em especial ao seu Adão, do Grão Palácio, o maior centro de eventos da região do Planalto. E também a Center Color Formaturas, que é uma empresa que sempre nos apoia. Dizer a vocês que eu me sinto honrado em estar com o grupo Os Tropeiros, pela primeira vez, no meu programa. Em especial, me permitam os colegas do Miguel, ao Miguel Pereira, que é um grande nome da música Gaúcho, um homem com mais de 50 anos de estrada, e que foi parceiro do nosso querido imortal José Mendes. Gostaria que tu falasse um pouquinho desta tua cruzada, vamos dizer assim, com aquele homem que, infelizmente, foi ceifado jovem. Foi muito cedo, né? Foi muito cedo, mas que tu teve aí uma participação junto com ele. Como é que me conta essa história? Pois é, cara. Eu tive, assim, uma sorte muito grande, porque quando eu conheci o Mendes, através de programa pela Rádio Farroupilha, na época. Isso em 1968, 69, por aí. Eu tinha cinco anos, tá? E eu tinha, assim, eu adorava os programas dele, tanto é que eu comecei a decorar, decorei todas as músicas que ele passava no programa lá, e eu tirei, tocava e cantava, né? Então, eu tinha um sonho muito grande de conhecê-lo pessoalmente, mas nunca pensava que ia ser dessa forma, né? Então, o tempo passou, 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 e quando foi, de repente, eu fiz uma dupla com um parceiro meu aqui em Passo Fundo, que era o Benhur Barbosa, acho que ele deve ter conhecido o Benhur Barbosa, né? E nós tocavamos as músicas, o Benhur também, era muito fã dele, né? E é ainda, continua sendo ainda, né? E também cantava todas as músicas do Mendes. Então, nós se juntamos ali e fizemos uma dupla, era Benhur Barbosa e Miguel Pereira naquela época. E nós tínhamos programas ali, do Lala, Getúlio Vargas, CCT, Querência da Saudade, onde nós se apresentávamos, mas só cantávamos a música do Mendes. E alguém, por uma passada por aqui, passou e viu o nosso trabalho, um programa desse, chegou em Porto Alegre e falou para o Mendes, Mendes, eu vi uma dupla assim, assim, em Passo Fundo, que só canta tuas músicas, cara. E, na época ali, ele tinha dificuldade para arrumar parceiro para fazer as viagens dele e tal, para o Paraná, Mato Grosso, enfim. E aí, pegou o empresário dele e mandou a Passo Fundo. Vocês vão lá e me acham esses caras lá e me contratam eles, que eu preciso deles agora, já, né? Daí, o cara chegou, veio um dia no programa lá e tal, chegou lá, aquele gauchinho lá, bem piochado e tal, sentou numa cadeira lá, numa mesa lá, tomando uma cervejinha, assistiu todo o programa. Daí, depois que passou o programa, ele chamou nós lá. Chamou o Ben-Hur, até nem tinha anotado aqui. Daí, o Ben-Hur foi lá falar com ele e tal, disse, eu sou representante do Mendes, sou empresário do Mendes, né? E estou aqui para contratar vocês. Tive o prazer de conhecer o trabalho de vocês aí, e vi que vocês cantam todas as músicas dele aí. E ele me mandou vir aqui para ver a possibilidade de vocês fazerem uma excursão com ele para o Paraná que ele tinha, né? Daí, o Ben-Hur disse, olha, por mim, não tem problema nenhum, tem o que ver com o meu parceiro lá. Aí, ele me chamou lá, né? Diz, vem cá, cara, vem cá. Mas eu estava meio envolvido por ali com as outras gurizada, piazão, né? Mas fui lá, quando eu cheguei lá, eu ouvi em cima da mesa, assim, um cartaz grande, colorido, assim, eu acho que foi o primeiro cartaz colorido que deve ter saído naquela época. Eu olhei, assim, do José Mendes, cara, e olhei para o cara, assim, não, mas esse não é o José Mendes, está diferente, né? Aí, ele disse, está aí, o Ben-Hur, ele disse, está aí, olha, o empresário do Mendes aí quer contratar nós para ele tocar uns bailes, uns shows com ele aí. Eu gelei, né, cara? Me sentei, me sentei e fiquei assim, mas não pode? Não, é verdade. Daí, ele chamava-se Ouvino Terra, o nome do empresário dele. Daí, o Ouvino falou, disse, não, Miguel, é verdade, eu estou aqui especialmente para isso. E, então, surgiu essa oportunidade, assim, tão rapidamente que eu jamais pensava na vida, né, cara? Que era um sonho de conhecer o cara e, né? Eu sei que deu tudo certo e acabamos indo para o Paraná, Mato Grosso, em 1968 para 69, né? E ali começamos a viajar, viajamos com ele até 61, né? E uns, eu acho que uns... 71. 71, aliás. E daí, naquela época, ali o irmão dele montou o grupo lá, os Abas Largas, lá em Porto Alegre, né? E nós viemos numa viagem do Mato Grosso e ele foi para Porto Alegre e foi fazer aquela viagem com o irmão lá e acabou, não voltou mais. E o nome dos tropeiros? O nome dos tropeiros. Aí que vem o problema, né, Adão? Então, daí, como o show dele era bastante público e tal, né? O pessoal começaram a pedir baile, cara. Não vai ter baile. Daí ele se viu brigado a montar. Vamos ter que montar um grupo para tocar o baile também. Olha aí. Digo, olha, Miguel, vamos fazer o seguinte, vai a Porto Alegre comigo, vamos comprar equipamento lá e vamos dar um jeito. Vamos, né? Tá, mas e daí o nome, Zé? E o nome, como é que nós vamos... Que tal os tropeiros de Passo Fundo? Tá bom. Vamos meter a ficha. Então, surgiu os tropeiros de Passo Fundo nessa excursão, a primeira que nós fizemos com o Mendes. E até hoje a gente está aí por esse mundo de Deus aí. Que bonito. Levando a nossa música gauchesca para toda a parte aí. Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Maranhão, enfim, onde a gente já esteve, né, representando o nosso Rio Grande do Sul através da música gaúcha e os tropeiros de Passo Fundo. Tá aí, ó. Miguel Pereira falando um pouquinho da história dele, da participação dele junto com o grande nome, um dos grandes nomes da música gaúcha, Zé Mendes, que até hoje toca, né? Exatamente. É sucesso até hoje. É sucesso. Num tempo em que nós não tínhamos um meio de comunicação tão aberto como hoje, não tinha rede social e já fazia um sucesso, já era um disco de ouro, enfim, realmente uma história bonita, parabéns. Muito obrigado. E o programa Sérgio Gaúcha gosta de trazer esse tipo de informação porque os outros programas normalmente botam só música e música e não falam da história desses nomes, que são nomes que há 50 anos estão mantendo viva a nossa cultura. Exatamente. E aí a coisa cresceu tanto porque teve daí uma época que nós andávamos até, porque tinha que ser de rural, na época não tinha como andar. Não tinha, a estrada de chão. A estrada de chão. Então teve uma época que nós andávamos com cinco rural. Aí ele começou, contratou Portela de Lavi, Luiz Miller, Berenícia Zambuja e tinha mais a equipe do empresário dele que fazia a montagem toda do som. Equipe técnica. Então era uma coisa muito legal, muito bonito, muito lindo. Então a gente só tem recordação daqui. Que bom. Sinto muito a saudade. Bom, Pinto, tens uma música para nós homenagear? Podemos fazer uma? Do Mendes? É. Podemos. Vamos fazer uma então. Uma música do Miguel Pereira, do grupo Os Tropeiros de Passo Fundo, do nosso querido e imortal José Mendes, que de certa forma deu o nome ao grupo Os Tropeiros de Passo Fundo. É. A música que ele mais gostava de tocar junto, sempre com nós, era Mensagem de Saudade. Vamos ouvir. É uma saudade que vai Outra saudade que vem É uma saudade que vai Outra saudade que vem Saudade que vai e volta Me leva, quero ir também Meu coração está sofrendo Viver assim não convém Conheci muitas mulheres Nos lugares que passei Muito amores perdidos Por este mundo deixei Ando à procura de alguém Que sonho te encontrar Somente assim a tristeza Não vem comigo morar É uma saudade que vai Outra saudade que vem É uma saudade que vai Outra saudade que vem É uma saudade que vai Outra saudade que vem É uma saudade que vai Outra saudade que vem Minha saudosa milonga Mensageira do amor Vai levar esta mensagem Deste poeta e trovador Que anda por este mundo Vivendo de ilusão Só tristeza e amargura Mora em meu coração Não consigo compreender Qual delas quero mais bem Só sei que meu coração Sente saudade de alguém É uma saudade que vai Outra saudade que vem É uma saudade que vai Outra saudade que vem É o programa Sangue de Gaúcho Trazendo os tropeiros de Paz Fundo E agora mais uma música Direto de Palmeiras do Mestre Lembrando que nós teremos De 25 a 28 de maio O 32º Carígio da Canção Gaúcha Não percam Participe deste evento Eram de moços Quase meninos Aqueles corpos franzinos Pelas ruas arrastados Em sepultos deixados Sob o véu da madrugada Que lhes ficou de mortalha Quem são eles? Quem são eles? Ninguém sabe responder Mas que é só para gatinhos Todos sabem dar pra ver Pelos lenços colorados Rubrando no amanhecer Na madrugada sangrenta Do dia 4 de junho Do ano de 23 A palmeira das contendas Não dormiu mais uma vez Sob a metralha opressora Das forças da incensatez Sob a metralha opressora Das forças da incensatez Quem são eles? Quem são eles? Ninguém sabe responder Mas que é só para gatinhos Todos sabem dar pra ver Pelos lenços colorados Rubrando no amanhecer Rubrando no amanhecer Quem são eles? Quem são eles? Ninguém sabe responder Só sabe que tão valentes Lutaram até morrer Para salvar o rio grande Nas mazelas do poder Cascaveli, chararaca Isso é o que querem dizer Justificando a barbárie Das mortes do amanhecer Daqueles bravos irmãos Tão jovens para morrer Cascaveli, chararaca Isso é o que querem dizer Quem são eles? Quem são eles? Ninguém sabe responder Mas que são libertadores Todos sabem dar pra ver Pelos lenços colorados Rubrando no amanhecer Por liberdade Por liberdade e justiça Quem não sabe vai saber Por isso recebem flores Orações e ofrendas Com pedido de socorro Do povo necessitado Pobres, pobres doentes Pobres doentes oprimidos Filhos da desigualdade Que continuam Que continuam clamando Por justiça e liberdade Quem são eles? Quem são eles? Quem são eles? Ninguém sabe responder Mas que são maragatinhos Todos sabem dar pra ver Pelos lenços colorados Rubrando no amanhecer Rubrando no amanhecer Quem são eles? Quem são eles? Ninguém sabe responder, mas quem são maragatinhos Todos sabem dar pra ver Rubrando no amanhecer Quem são eles? Sãngue de gaúcho Caçul, uma das mais modernas e conceituadas Distribuidora de produtos agropecuários do Brasil São mais de 6 mil itens e 250 marcas Atendendo agropecuárias, pet shops, clínicas, cooperativas, indústrias e grandes produtores Atende com vendas externas, televendas e entrega seu produto com frota própria de caminhões Garantindo rapidez e qualidade Caçul Distribuidora 33 anos semeando boas relações Seu carro te deixou na mão? Venha para a Casa das Baterias Contini Nós temos a solução Baterias Contini Há mais de 50 anos no mercado Baterias para todos os tipos de veículos Casa das Baterias Contini A loja da fábrica Para rodar com segurança na cidade ou na estrada Além de dirigir com cuidado Você precisa fazer revisões periódicas do seu veículo O Centro Automotivo Telefor Possui equipamentos de última geração E conta com profissionais capacitados O que possibilita a realização de diagnósticos precisos E soluções mais rápidas Tanto para serviços corretivos Quanto preventivos Centro Automotivo Telefor A melhor escolha há mais de 30 anos 30 anos de tradição e muitas histórias Essa é a Rei Verde Linha nobre e tradicional Linha exportação Tererês e chás E agora com uma novidade Erva Mate em Cápsulas Sua dose diária de saúde com muita praticidade Erva Mate Rei Verde O sabor da tradição Linha nobre e tradicional E agora com uma nova escolha Não sou mais espia O dedo wał direito A minha violão Em Cápsulas Seu carro te deixou na mão? Venha para a Casa das Baterias Contini. Nós temos a solução. Baterias Contini. Há mais de 50 anos no mercado. Baterias para todos os tipos de veículos. Casa das Baterias Contini. A loja da fábrica. Caçu Agro Shop. É uma das mais modernas e completas lojas agropecuárias da cidade. Dispõe de uma ampla variedade de produtos das linhas PET, medicamentos veterinários, ferragens e equipamentos para jardinagem. Possui um departamento agrícola, que oferece assistência técnica para lavouras e uma completa linha de insumos agrícolas. Venha nos visitar. É na rua Itália 1128 Erechim. Caçu. Há 33 anos, semeando boas relações. Parabéns aos tropeiros que estão aí nessa estrada. Os jovens contigo agora, né, Miguel? Exato. Eu gostaria que tu apresentasse de lá para cá o pessoal que te acompanha. Vamos vir de lá para cá com aquele gurizinho lá, né? Guria que gosta de cantar e tocar muitas músicas boas. O filho do Miguel. Isso que é o filho de música do Miguel. De música do Miguelão. O meu amigo Patrick, ao qual nós temos muito prazer de ter junto com nós, representando o nosso passo fundo, o nosso Rio Grande do Sul, aonde quer que esteja, junto com nós, né? No violão, no ritmo do nosso amigo Jefferson, da bateria, né? O homem do barulhão. Grande Jefferson. E aqui o compadre Ari. Nosso Ari, que é barriga verde, inclusive, de Santa Catarina, natural de Santa Catarina. Da onde? Qual é a cidade? Do oeste catarinense. Saudades. 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 Temos o prazer também de ter na nossa equipe, eu ali, nos dando muita alegria também. E aqui, esse gurizinho aqui, que conheci ele bem pequenininho, assim, ó. Faz tempo. Faz tempo, faz tempo. Nosso amigo Davi Reginato, que faz gaita junto comigo no grupo, né? Ao qual eu tenho muita alegria de ter ao meu lado também, como os outros parceiros, né? E está faltando o nosso amigo Mandião, que está com problema de saúde. O nosso baixista, que não pôde estar presente, né? E mandou um abraço para você, mandou um abração. Obrigado. E o Miguelão aqui, que você fala, né? Ei, Marco, você sabe que eu digo sempre assim, que eu tenho a sorte de estar tocando com o Miguel, né? Porque eu sou um dos gaiteiros que ainda está vivo, porque o resto que tocaram com ele já morreram também. Nossa Senhora! Barbaridade! Isso é bom. Eu quero dizer a vocês que é um privilégio, né? O Davi, que esses dias gravamos um programa com o Pedro Neves, que é professor de música, trabalha com música também. E que é um grande gaiteiro, né, Miguel? É, exato. Um guri novo que está começando e promete muito. Esses guri, eles têm muito futuro pela frente, estão no caminho certo, né? E estão assim, cada vez progredindo, cada vez mais. E isso aí é muito bom para a gente. Para mim, principalmente, eu fico muito contente em estar junto com eles. Tendo jovens, nós não vamos ter a bordo da música. Não, não, não. E a gente está... Eu já estou aprendendo com eles, graças a Deus, muita coisa que eu não sabia. Eu estou aprendendo com eles aí, com esses guri aí. Miguel, me diz uma coisa. Tu que já tens mais de 50 anos de música, como tu vês a música dentro do nosso gaúchismo? Não só no Rio Grande, fora do Rio Grande. A gente sabe que as redes sociais ajudam bastante, que o meio de comunicação, a TV, o rádio. Mas como tu vê, a nível do Brasil, a música gaúcha hoje? Olha, eu acho que a nossa música gaúcha, ela é a mais linda que pode existir no nosso planeta Terra, cara. Eu tenho essa comigo, porque eu nasci, me criei, minha família, tudo era um músico quase. Meu pai, meus irmãos todos, eu tenho até duas irmãs que estudaram música, né? Então eu aprendi a gostar disso com eles. Mas aquela música chucra nossa, música gaúcha, a nossa música tradicional, que todo mundo dança, que todo mundo se diverte. Então eu vejo que eu acho que assim, não existe, para mim não existe outro tipo de música que possa tirar essa coisa linda que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que, para mim, é isso aí. Olha, é um privilégio, falei isso, sou incansável, parece que eu repito as mesmas palavras no programa. Mas eu, há mais de um ano no ar, no programa Sangue de Gaúcho, que privilégio eu tenho de conviver com esses músicos, né? O pessoal que está começando agora também é um privilégio, tenho certeza, como o Miguel Pereira, como tantos outros que por aqui pelo palco do programa Sangue de Gaúcho já passaram. A gente conhece a história da música, a gente convive com essa gente, que são gente boa, são gente como os nossos telespectadores. Gente simples que tem família, que tem história. Muitas vezes as pessoas não dão tanto valor aos músicos, porque acham que os músicos é só no palco. Não, gente. Só no palco, né? Eles convivem, eles têm família, têm filhos, têm netos, enfim. Alguns não têm ainda, vão ter, mas é importante dizer que o Sangue de Gaúcho traz com carinho sempre a música gaúcha, porque realmente é a música mais bonita do Brasil, é do universo, da galáxia, não tem. E olha, eu vou pedir mais uma música, mas antes eu quero deixar um abraço aos meus amigos lá da cidade de Gaúcho, de Lomba Grande, da cidade de Novo Hamburgo, em especial ao patrão José Luiz, a Aurélia Strack, todo o pessoal de Novo Hamburgo, que é a nossa sede fora aqui da região do Planalto, de Passo Fundo e de Erechim, quando eu estou na grande Porto Alegre, eu estou sempre por lá. Também o pessoal da trigésima região tradicionalista. Também mandar um abraço ao pessoal do VS Estacionamento, nosso amigo Wilson, que é nosso telespectador, ele que cuida dos estacionamentos do Lomba Grande e de toda aquela região com segurança total. Obrigado, Wilson, a ti e toda a tua equipe, obrigado pelo carinho. Padre Cris, Cris Rosa, lá do Santuário de Santa Rita de Cássia, do Guarujá, que nos brindou com a nossa Santa Rita de Cássia, que é a nossa padroeira do programa Sangue de Gaúcho. Ao meu amigo Thomas Machado, aos irmãos Machado, o homem que é o campeão do The Voice. Né, Miguel? Essa gurizadinha vindo, nove anos de idade, já conseguindo trazer. Pra nós foi uma coisa maravilhosa. Pra cultura muito importante, né? Cultura muito importante, eu acho que é aquilo que eu falei. Não tem coisa mais linda do que a nossa cultura, né? Vamos brindar o pessoal de casa? Porque daqui a pouco eles vão reclamar. Esses caras vão ficar falando, vão tocar mais uma música. Meu amigo Davi, contigo. O Rúria é os tropeiros de Passo Fundo, desse jeito. Pronto, sem cargos, largo o meu Moro de Lida. Pego o Tordilho, tratado só pra fuzar cá. Passo a semana no galpão quebrando o milho. Mas quando sai, sai bombeando a maritaca. Corto o caminho pelo campo dos portéis. Gasto uma guarda, mas desvio que as portéis. Gasto um dobrado, tendo um frio só pra fara. Mais cruz na santa, sem sujar as barriguês. Abardeando a barbela, vai meu Tordilho. Pisando miúdo por galhado, qual o dono. Levo de tiros, lotes, diversos campeiros. Gasto um dobrado, tendo um frio só pra fara. Abardeando a barbela, vai meu Tordilho. Pisando miúdo por galhado, qual o dono. Levo de tiros, lotes, diversos campeiros. Gasto um dobrado, tendo um frio só pra fara. Viro os pelegos por mania de cestroso. Pego meu trinta, rechado, mais um baleiro. Ando com fama, tem uma leva pela volta. Só por entrar de acabado, num desses bairros campeiros. Entro da sala e vou abrindo minha garganta. E subendo pisca, filha do dono, na festa. E que linda. Facilitando, eu roubo a chine com uma gaita. E de novo vou embora, com cama, ninguém confessa. Abaralhando a barbela, vai meu Tordilho. Pisando miúdo por galhado, qual o dono. Levo de tiros, lotes, diversos campeiros. Uma gaó, bola, fuma água, uma prateada, um coqueiro. Abaralhando a barbela, vai meu Tordilho. Pisando miúdo por galhado, qual o dono. Levo de tiros, lotes, diversos campeiros. Uma gaó, bola, fuma água, uma prateada, um coqueiro. Vir os pelegos por mania de cestroso. Pego meu trinta arrechado, mais um baleiro. Ando com fama, tema leva pela volta. Só por entrar de acabalo, um desses bailes campeiros. Entro na sala e vou abrindo minha garganta. Nisso me pisca a filha do dono na festa. Facilitando, eu roubo a xíria e corto a gaita. E de novo vou bem fora de fama, de filha ou festa. Abaralhando a barbela, vai meu Tordilho. Pisando miúdo por galhado, qual o dono. Levo de tiros, lotes, diversos campeiros. Uma gaó, bola, fuma água, uma prateada, um coqueiro. Abaralhando a barbela, vai meu Tordilho. Pisando miúdo por galhado, qual o dono. Levo de tiros, lotes, diversos campeiros. Uma gaó, bola, fuma água, uma prateada, um coqueiro. E assim são os cantagos do grupo, os tropeiros e o passo futeiro. Teremos algumas músicas do Carijo, da canção gaúcha, da cidade de Palmeira, das missões. Lembrando que nós teremos, a partir do dia 25 até o dia 28 de maio, o 32º Carijo da canção gaúcha. É um evento especial na cidade de Palmeira, das missões. Queremos agradecer à comissão organizadora pela confiança no nosso programa e podermos divulgar. Começa no dia 24 especial, do 5, o show com César Oliveira e Rogério Melo. No dia 25, teremos a fase local, a primeira ronda do Carijo. Vocês terão, além das músicas que irão competir, um show especial na noite com o grupo Arte Gaúcha. No dia 26 do 5, a fase geral, segunda ronda e no final o show com Baitaca e Grupo Fundo da Grota. No dia 27 do 5, a fase geral do Carijo da canção gaúcha, terceira ronda. No final, um show especial com o Rodrigo Gonçalves e Grupo Rebencasso. E no dia 28 do 5, a quarta ronda é a fase final, ou a finalíssima, como podemos dizer. Teremos também um show com o Gurido Iruguaiana, além de várias atrações. Não deixe de participar de 25 a 28 de maio do 32º Carijo da canção gaúcha. E no dia 28 do 5, a dia 30 do 6, a dia 30 do 6. O velho emolde ancestral que vem de boa semente Cruzou um templo e clemente, derregue as firmes na mão Fez pátria e revolução, charlando um pampa de aleto E ensinou filhos e netos a semear amor no seu chão O prédio é um tempo novo e traz figura mais branda Mas no olhar a mesma cana de quem cumpriu a missão Por ser templado em galpão na velha forja do pampa Carrega o campo na estampa e os sonhos no coração O moço é a mescla dos dois pisando nos mesmos rastros Com a colunilha dos braços vai estampando no chão A sangue, suor e paixão e os arrombos de vaidades O arboreal desta trindade que faz do campo a razão O filho, o pai, o amor, três dentos e o mesmo laço Cercidos no mesmo abraço que a mão da vida transou Sem galardões de doutor, mas sombras de resistência Vão semeando na querencia seus sonhos de paz e amor Vão semeando na querencia seus sonhos de paz e amor Caçu, uma das mais modernas e conceituadas distribuidora de produtos agropecuários do Brasil São mais de 6 mil itens e 250 marcas Atendendo agropecuárias, pet shops, clínicas, cooperativas, indústrias e grandes produtores Atende com vendas externas, televendas e entrega seu produto com frota própria de caminhões Garantindo rapidez e qualidade Caçu Distribuidora 33 anos semeando boas relações Seu carro te deixou na mão? Venha para a Casa das Baterias Contini Nós temos a solução Baterias Contini Há mais de 50 anos no mercado Baterias para todos os tipos de veículos Casa das Baterias Contini A loja da fábrica Para rodar com segurança na cidade ou na estrada Além de dirigir com cuidado Você precisa fazer revisões periódicas do seu veículo O Centro Automotivo Telefor Possui equipamentos de última geração E conta com profissionais capacitados O que possibilita a realização de diagnósticos precisos E soluções mais rápidas Tanto para serviços corretivos Quanto preventivos Centro Automotivo Telefor A melhor escolha há mais de 30 anos 30 anos de tradição e muitas histórias Essa é a Rei Verde Linha nobre e tradicional Linha exportação Tererês e chás E agora com uma novidade Erva Mate em Cápsulas Sua dose diária de saúde Com muita praticidade Erva Mate Rei Verde O sabor da tradição Seu carro te deixou na mão? Venha para a Casa das Baterias Contini Nós temos a solução Baterias Contini Há mais de 50 anos no mercado Baterias para todos os tipos de veículos Casa das Baterias Contini A loja da fábrica Cassu Agro Shop É uma das mais modernas e completas lojas agropecuárias da cidade Dispõe de uma ampla variedade de produtos das linhas PET Medicamentos veterinários, ferragens e equipamentos para jardinagem Possui um departamento agrícola Que oferece assistência técnica para lavouras E uma completa linha de insumos agrícolas Venha nos visitar É na rua Itália 1128 Erechim Cassu Há 33 anos Semeando boas relações Obrigado ao pessoal do Pampa Sem Fronteira Meu amigo Marcos e Dona Neu Obrigado pela parceria Pampa Sem Fronteira É um grupo de Facebook O maior do Facebook Com mais de 211 mil seguidores Então, muito obrigado a vocês pelo apoio Contamos com o apoio da Erva Mata e Rei Verde O sabor da tradição Baterias Contini Força Máxima para o seu carro Center Color Formaturas E Grand Palazzo Centro de Eventos Azar de Paz Fundo Cassu Distribuidor de produtos agropecuários Cassu Distribuidor há 33 anos Semeando boas relações Estúdio nosso amigo Elinho, guitarrista Que faz aí Se quiser gravar um CD Um DVD ou qualquer áudio O telefone é 549-129 9201-1759 E também A Vídeo 1 Produções Nosso amigo Fernando Genro Teleforcento Automotivo Precisa dar uma revisada no teu carro? Passe lá que o Rossetti vai fazer isso Olha, estamos chegando no final O programa está bonito Tenho certeza que você aí em casa está gostando Porque os tropeiros de Paz Fundo Quando vem ao programa E é o primeiro deles Tenho certeza que será o primeiro de muitos Se Deus quiser, né? E vocês quando tiverem novos trabalhos Quem sabe gravamos novamente Muito obrigado pelo carinho Obrigado por estarem conosco Meu sincero agradecimento Em nome do programa e de toda a equipe Muito obrigado Nós agradecemos de coração A vocês e todo o amigo que está assistindo esse programa Ao povo de Paz Fundo Parabéns por ter aí Este grande nome da música Os tropeiros de Paz Fundo Para encerrar o programa O que é que vamos tocar? Vamos fazer um bugio Que está gravado no vinil de 91 dos tropeiros Que é a letra do nosso amigo Jair E música do Escobar Do Jodeles Do Jodeles Vamos ouvir Só por causa de um bugio Na minha terra quando tem festa no mato Junta tudo quanto é caco Só pra ver bugio roncar E o chinaredo logo de pronto se assanha E a peonada só na canha se arrebanha pra bailar E o chinaredo logo de pronto se assanha E a peonada só na canha se arrebanha pra bailar Só por causa do bugio Que passou na minha terra com sua gaita de botão E tocou a noite inteira fazendo a peonada Levanta a coira do chão Só por causa do bugio Que passou na minha terra com sua gaita de botão E tocou a noite inteira fazendo a peonada Levanta a coira do chão Olha a galetinha aí meu parceiro Esse bandana tem tantão de chão batido Costaneira de comprido com uma sraça pra beijar E quando chove vira tudo no atoleiro Salta barro no gaiteiro que não para de tocar E quando chove vira tudo no atoleiro Salta barro no gaiteiro que não para de tocar Só por causa do bugio Que passou na minha terra com sua gaita de botão E tocou a noite inteira fazendo a peonada Levanta a coira do chão Só por causa do bugio Que passou na minha terra com sua gaita de botão E tocou a noite inteira fazendo a peonada Levanta a coira do chão Mais ou menos desse jeito Lá pelas tantas deu fome meu amigo Lá pelas tantas servir um bolo de milho Bolachinha de polvilho e camargo pra beber Até fiambre de galinha em farofada Que fartura acumulada coisa igual estou pra ver Até fiambre de galinha em farofada Que fartura acumulada coisa igual estou pra ver Só por causa do bugio Que passou na minha terra com sua gaita de botão E tocou a noite inteira fazendo a peonada Levanta a coira do chão Só por causa do bugio Que passou na minha terra com sua gaita de botão E tocou a noite inteira fazendo a peonada Levanta a coira do chão Quem não conhece um baile desse aqui da terra Pegue um trem da aviação férrea e se banda e ir pra cá Eu te garanto que depois de conhecer Teus netos vão nascer já com vontade de dançar Eu te garanto que depois de conhecer Teus netos vão nascer já com vontade de dançar Só por causa do bugio Que passou na minha terra com sua gaita de botão E tocou a noite inteira fazendo a peonada Levanta a coira do chão Só por causa do bugio Que passou na minha terra com sua gaita de botão E tocou a noite inteira fazendo a peonada Levanta a coira do chão É o Sangue de Gaúcho que volta domingo que vem Um abraço a todas as querências Eu aqui com o meu velho mato bem topetudo E você assistiu o programa Sangue de Gaúcho Até domingo, obrigado Sangue de Gaúcho Ele o Sangue de Bravão Sangue de Gaúcho Ai, sempre teve seu valor Entre as querências Agora ganou da огромidade 胡ônico Alcântimo Ilha o Sangue de Gaúcho É processo que ele gostou Saída Levanta a coira do chão Áng